Amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Marco Júnior Fazendinha. Hoje eu estou no meio da roça, gente, aqui, cercado de chão de barro. Rodrigo logo ali, meu amigo. Vinícius, meu carro. Gente, Lore, Lore aqui comigo brincando. Prestem atenção nesse céu maravilhoso, gente. Nuvens lindas. Aqui é onde em breve eu irei morar. No meio do campo, coisa que eu prezo muito e trago vocês para esse passeio hoje. Espero que gostem, que seja muito divertido para vocês e vai ser cercado de verde. Vambora? Prepara o like. Vinícius logo aqui para dar um oi para vocês. Olá. E, ó, agora vocês estão vendo aqui meu terreno. Olha só esse verde, gente, de reserva. Aqui é a casa da minha vizinha Giovana. Olha só esse céu. Ai, que maravilha. Presta atenção, vou poder filmar o céu para vocês sem aquele monte de fiação, postes e tudo mais. Lógico que nós temos poste e fiação aqui porque a gente precisa de eletricidade, né? Mas não é aquela quantidade absurda que nós temos em área urbana. Muitas árvores. Teremos aqui nesse espaço que eu já começo a fazer estufas porque teremos muitas orquídeas. lembrando a vocês que eu também sou dono do canal Marco Júnior Orquídeas. Com todos vocês comigo presente lá também. Se estão me assistindo aqui e não se inscreveram em meu outro canal Marco Júnior Orquídeas, se inscrevam porque tem muita dica para vocês. E aqui no canal Marco Júnior Fazendinha eu trago para vocês tudo isso que é a vida no campo. Lory Lory até voou aqui. Ó, vai receber um carinho e voltar para o meu ombro. E nesse local nós temos aqui muitos saguis, macaquinhos, né? Tem esquilo também. E ó, eu já avistei aqui. Não vou chegar muito perto porque senão o esquilo vai fugir. Mas olha só no zoom. Olha isso, gente. Já viram o esquilo antes? Olha aí. Vou chegar bem de pertinho para vocês poderem ver. Olha o rabinho. Olha que chique que é isso. Eu vou mostrar para vocês. Olha só. Que coisa. Muito diferente, né, gente? Olha só. Eu nunca vi um esquilinho assim pessoalmente. Estou vendo hoje pela primeira vez. Que interessante. Nossa, que registro maravilhoso. Ó. Já viu minha presença aqui. Está querendo fugir. Gostaram de ver o esquilo, gente? Eu adorei. Nunca tinha visto. Novidade para mim. Olha só. Tudo que vocês estão vendo aqui atrás de mim, nessa mata, que está localizada assim, né? Nesse retorno aqui, olha, do condomínio. É uma reserva, tá? A gente espera que isso um dia não seja devastado, que fique aqui por bastante tempo, né? E vocês vão poder ver isso sempre nos vídeos comigo. Lore, Lore está aqui no seu primeiro passeio no sítio. Voou. Veio ao nosso encontro. Brinca, neném. Brinca no que é seu. Aqui você vai ter uma árvore só para você. Para você poder escalar, voar bastante. Olha só. Esse momento de interação. Vai voar? Vai voar ou não vai? Vamos voar, Lore, Lore? Ó, tomando coragem. Não está acostumado? E se ensinar muito a voar, perde. Que alegria, ó. Aê! Lindo demais. Amigos, eu vou contar para vocês agora como que a gente planeja fazer as instalações aqui no sítio. Estou com o meu amigo Rodrigo, que vai mostrar para vocês onde ficarão as nossas... Abelhas sem ferrão, é claro. Exatamente. Vai ter espaço para todo mundo. Vai ter viveiro para o Lore, Lore. Vai ter espaço para ele ficar livre também. Não só ele, mas os amiguinhos dele também que já estão por vir. Aguardem porque vai ter mais novidade de pássaros na fazendinha, hein? Rodrigo. E o fogão a lenha antes? Calma que o fogão a lenha é depois. Vamos falar das abelhas. Bora, gente. Olha só, pessoal. Tudo na minha vida acontece aos poucos. Tenho certeza que na de muitos de vocês também. Então, nós primeiro estamos tratando esse espaço para depois tratar dos outros espaços. aqui é onde eu planejo fazer as estufas iniciais para as minhas orquídeas. Toda essa extensão, né, Rodrigo? Isso daí. Primeiro, antes de tudo, antes de fazer minha casa, onde nós vamos morar aqui e tudo mais, vão ser feitas as estufas. Porque é um espaço bem mais amplo, precisa de mão de obra, vai ter que entrar maquinário e tudo mais. Então, depois das estufas concluídas é que vem a casa. Paralelo à construção das estufas, nesse fundo de terreno onde nós temos muitas árvores, vão ficar sombreadas as abelhas sem ferrão. Essas árvores que vocês estão vendo aqui no meio, olha, por exemplo, isso daqui, eles chamam aqui nessa região de eucalipto australiano. Eu não conheço muito bem essas árvores, né, não estou familiarizado com elas, mas chamam de eucalipto australiano. Seca muito o terreno. Seca o terreno, é uma árvore que nem tem folha, estão vendo como é que ela é toda destruída? Essa daqui vai sair, tá? Essa árvore vai ser tirada daqui, vai virar lenha para o meu fogão. Essa daí, gostou, né, Rodrigo? Essa daí vai ficar. Nós vamos desgalhar alguns galhos quebrados dela, vamos deixar bem bonito, porque no final da tarde vem papagaio e maritaca dormir aí. Olha que privilégio no meu sítio, gente, amei, hein? Já gostei demais disso. Então, essa fica. Todas as outras árvores pequenininhas, como essa, por exemplo, aquelas dali que é camará e tudo mais, vão virar toquinho para amarrar a orquídea. Gente, eu sei que muitos de vocês gostariam de ver muitas árvores no terreno e tudo mais, mas eu preciso construir minha casa. Eu não estou projetando para ter uma árvore dentro de casa. Até poderia, ficaria bem legal, mas não está nos meus planos. Então, eu vou preservar todas as outras matas aqui. Está tudo bem bonito. Quero que vocês saibam que não vai ser nada desmatado. É só mesmo limpado para poder entrar casa, estufa e tudo mais. Lembrando todos vocês, mais uma vez, eu estou num condomínio fechado, cercado por reservas, que vocês estão vendo ao fundo. A minha vizinhança é assim, totalmente rural. Olha só que lindo. Tudo muito verde. Tudo aqui vai ser mantido ao máximo. E só o que vai sair é o necessário mesmo. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí. E ao fundo aqui, nesse muro, teremos as abelhas sem ferrão. Rodrigão, fala para a gente aí sobre elas. Conta aqui para a gente, porque você é o meu projetista. É você que toma conta de tudo isso. Eu só filmo. A melhor parte aqui do sítio é essa, com certeza, que é a parte sombreada, né? Que vai ficar no fundo do terreno, onde as abelhas vão ter muita sombra e o alçar voo facilmente, né? Essa outra parte aqui também eu gosto muito, que é a que você me disse que vai ficar o fogão de lenha, churrasqueira. Nós vamos fazer muita farra aqui. Vamos. É o lugar de vivência, é o cantinho, né? E vou receber muitos de vocês aqui também. Tenho certeza disso. Sem dúvida. Aqui vai ser mais uma extensão do Meliponário Vila Velha. Isso aí. Então as abelhas vão ficar todas acomodadas, sempre em locais sombreados. Não se esqueçam disso, locais sombreados. Local sombreados, fresco. Então, com certeza, molhando o chão para dar um frescor a mais, nos momentos de calor. E, Rodrigo, quem é que vai reinar aqui das abelhas? Fala para quem está ouvindo. É uma abelha cinza, né? Conhecida como tiúba. A nossa queridinha, com certeza. Aqui vai ser uma extensão de muita multiplicação de todas elas. Aqui, na verdade, vai faltar espaço para mim, né, Marco Gino? Porque na fazendinha nós temos garnizé, nós temos pavão, lores, turaco que virá por aí. Ih, já contou a surpresa. Meu Deus, já acabei soltando. Já contei do pônei? Meu Deus do céu! Não fala do mini pônei, não, Rodrigo. Mini pônei, mini boi, mini vaquinha. Nossa, Deus do céu! Acabou, hein? Acabou, Rodrigo. Vou ter que dormir do lado de fora agora. Rodrigo soltou tudo. E Vinícius está lá com o Lory Lory, ó. Gente, é grande! E tem muito mais espaço ainda. Graças a Deus, as minhas conquistas, elas são de pouco em pouco, mas são muitas. Deus me dá o privilégio da imensa graça dele por ter tudo isso aqui e mostrando para vocês de pouco em pouco tudo isso. Não dá para eu fazer tudo de uma vez. Então, nós vamos por prioridades. A minha prioridade, porque é o que eu vivo, são as orquídeas. Então, teremos primeiro as estufas, teremos os viverinhos dos garnisés, vão ficar soltos aqui também, bastante pintinho, pavão, que vai voar por todo esse condomínio aqui que é imenso. Merlin, o Scar. Scar, gente, Scar vai correr isso aqui tudo, olha, sem medo de ser feliz. Presta atenção. Ouçam isso aqui, ó. Somente o canto dos pássaros. Vai ter Vitor Hugo cantando, vai ter pavão gritando, vai ter cachorro latindo, Merlin, só. Só o que é meu, o que é nosso. Não vai ter aquele monte de barulho de cachorro dos vizinhos, o vizinho gritando, o vizinho mandando um outro, calar a boca, festa, funk, música alta, sertaneio de madrugada. Aqui vai ter música alta, vai. Quando a gente estiver se reunindo, fazendo festa, aniversário, com todos os vizinhos aqui, que são poucos presentes, é a maravilha que eu vou dividir com vocês. Para esse vídeo aqui, então, a gente te despede. Muito obrigado a vocês que ficaram conosco, espero que vocês estejam muito felizes comigo, pelas nossas conquistas, não é, Vinícius? Sim. E a gente vai se ver bastante aqui, Rodrigão sempre junto com a gente, que é quem está projetando tudo isso comigo, que participa da nossa vida. Amizade é assim, para mim, amigo é família, família é todo mundo irmão, todo mundo amigo, não dá para ser meio termo mais ou menos não. Não é não, Rodrigão? É verdade. Estamos juntos, obrigado, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, se não é inscrito ainda, porque eu quero dividir com você tudo isso aqui que vem ainda, que está por vir, e com certeza, se vocês têm opinião, sugestão para eu fazer aqui nesse sítio, já deixa aqui nos comentários, Marcos, eu quero ver isso, Marcos, mostra mais aquilo, Marcos, eu tenho isso em casa e é bom, quero ler todo mundo, então a sua opinião é muito importante para mim, falei, 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 e agora eu quero ler e saber tudo de vocês. Tchau, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.